Se você está em busca de um trabalho, confira as oportunidades disponíveis na CDL Talentos de Patos de Minas nesta quinta-feira. Para a empresa da construção civil, salário a combinar. Auxiliar administrativo para a escola de idiomas, salário a combinar. Arte finalista para a gráfica, salário de R$ 1.576. Auxiliar de estoque para a empresa de autopeças, salário de R$ 888,88 mais benefícios. Motoboy para comércio, salário de R$ 1.300. Vendedor interno para comércio, salário de R$ 837. Caixa para distribuidora de bebidas, salário de R$ 1.255. Administrativo para madeireira, salário a combinar.